Música Geral, montei a mão pra cima, hein? Júlia e Marcelo! Milênio, esse Cadê, 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 cadê? Nunca pedi nada pra vocês, mano Então levanta, hein? Mantenha, hein? Não é isso! Não é isso! Não é isso! Não é isso! De todos os mel e todas as viram que foi assassinado Já sofreu, trouxe a policial Ou qualquer coisa do tipo Odeia a polícia, sincero, odeia provavelmente esse cara é seu tio Mace cara no grill Mace cara no grill Odeia a polícia, sincero, odeia provavelmente esse cara é seu tio Mace cara no grill Mace cara no grill Oh, 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 oh Eu odeio os cara e os cara não é meu tio E no máximo respeito Vá pra puta que pariu Esse é o cocodilo Pede pro mano se toca Coconilo, cocodilo, sem boscô vai virar bolsa Essa rima eu já ouvi também em vários lugares Por isso que referência eu sempre vou citar O cara quer me mandar Lá pra puta que pariu Já escutou o ZN Eu sou o puto que partiu Ai, nossa, nossa Agora já pare Puto que partiu Ou é o puto de Paris Mas eu não entendo Aqui é sem deboche Puto de Paris Manda avisar Rafa Moreira chegou no Detroit Rafa Moreira que deu besteira Por isso que na vacinação Depois que perder essa batalha Sai chorando, jogou o mic no chão É claro que eu não vou pra França Por isso que eu tenho rima direito Porque na frente pra trás eu sou tipo Torre efeito Torre efeito Torre efeito Nossa, que legal Cê fala da França ou do território nacional Mas cê tá suave que eu falo Mestre do cu Quando eu assapato Depois vai tomar no cu Outra rima que clichê Por isso que agora eu já vou matar você Aí você vai pra casa E eu vou ensinar Tá na hora de ir pra casa Então vou revoar Eu revoar Na sua improvisada Eu coloco o tubarão Olá, revoada Ainda não é rosa Mas isso vai só de brincadeira Minha filha eu me espera em casa Me espera em casa Só que você é o Loki Eu não vou com a revoada Minha festa é onde tem hip-hop Então, por isso que eu te mato Na frase de um sujeito ao culto Porque eu tô na frase de hip-hop O hip-hop que é o meu culto É um culto mais suave Eu rimo até amanhã Esse culto é divino É Deus Mas é anti-satã Mas cê tá suave Que aqui desce pra trás Porque em casa de senhor Humilhamos satanás E eu também vou humilhar Por isso que com certeza Eu vou rimar Eu vou te dar um soco Igual o Holyfield Nasci joão na Dark Você não lako-dild Parulho pra se ralde Andre Owen friar do velho Vamos lá Entonces Vamos falar是 quem começou Fur elas de quem começou Muito barulho Para quem gostou das imax de Mitolas Diferentemente mt麋mente Mente Barulho Para quem gostou das imax de Niila Sabe que parle no vitolas Muito, 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 muito barulho, barulhinho! Moleque monstro! Cola mais vezes, você que tá aí, mas tá ligado, né?